Nós vamos conversar aqui com os pais de alguns alunos que passaram então para esta sétima fase da Olimpíada Nacional de História Brasileira. É o Sr. Cláudio e a senhora? Angélica Cabrel. Sr. Cláudio, o senhor é pai de uma das alunas que passaram então para essa fase. Como o senhor quanto pai então está se sentindo de poder ver sua filha aí alcançando esses novos níveis de conhecimento? É muito orgulho ver a minha filha, tanto ela como os colegas, se destacarem tanto nessa Olimpíada, coisa que no Brasil foram milhares e milhares de pessoas que fizeram, participaram dessa Olimpíada e eles chegaram à sétima fase, que é a última fase de Olimpíada. Então para um pai eu não teria nem palavras aqui para te falar, para falar para os telespectadores o tanto que eu estou feliz, orgulhoso, o tanto que isso me deixa feliz, certo? Dessa conquista tanto da minha filha como dos colegas e também da escola, claro, porque é um conjunto, não são só eles. É um trabalho deles, certo? O mérito deles, mas também da escola, um trabalho entre pais, alunos e escola que está dando certo, graças a Deus. E que eles vão para essa final e como eu sempre falo para a minha filha, o resultado é o de menos, né? Se eles, como eles estão dando tudo de si, eles jamais serão perdedores, né? Ou eles ganham ou aprendem, né? E será para eles, essa viagem para eles, será uma experiência que eles vão levar para o resto da vida, certo? Os três com 16 anos, né? Já viajando para São Paulo para disputar uma final dessa. Como eu falei no início, eu não tenho nem palavras para te dizer o tanto que eu estou feliz com a minha filha, porque esse plantio vem verde, ela é pequenininha, vai evoluindo, né? E como eu falei, o plantio já está começando a dar frutos, graças a Deus e ao esforço dela, né? E de todos. Eu também falo aqui com a Angélia Cabreau, a senhora que também é mãe de um dos alunos que estão aí nessa equipe, a senhora acompanhou de perto todo o esforço e o desenvolvimento do seu filho, então, para chegar nesse nível? Sim, sim, sempre acompanhei meu filho, apoiei, motivava. Meu filho é um exemplo, é uma referência de vida para mim, porque eu vejo o esforço nele, eu vejo o empenho, é uma pessoa totalmente dedicada aos estudos, é uma pessoa que eu posso dizer que é um vencedor, porque quem procura acha, né? E ele está buscando o melhor que uma pessoa pode ter e algo que ninguém lhe tira, que é o conhecimento, né? E eu estou com um tubilhão de sentimentos bons, sentimento de gratidão, de alegria, emoção, né? Porque é uma equipe boa, são meninos aí focados, um complementa o outro, pessoas dedicadas, então, é uma equipe extraordinária no meu ponto de vista, pessoas totalmente dedicadas aos estudos. E quanto a ele, eu nunca duvidei do empenho dele, da desenvoltura, porque ele é muito bom. Quando a pessoa, ela faz o que ela ama, ela busca aquilo que ela tanto anseia, busca esse resultado, onde ele chegou junto à equipe dele, né? Então, eu deixo aqui o meu sentimento de gratidão, junto à equipe, às meninas que estão com ele, né? São alunos exemplares da José Vidal, né? Não é em vão que foi a primeira equipe que conseguiu chegar na final dessa Olimpíada, a primeira de toda a história da José Vidal, então, eles são bons. E, dependente do resultado, para mim, eles são mais do que vencedores e já estão honrando tanto os mestres, a escola, como nós, os pais. Bom, já que estamos aqui para relatar essa conquista, por que não conversar com aqueles que conquistaram, então, este marco? Vamos falar aqui com a Carla Lima, ela que representa toda a equipe, então. Carla, fala para o nosso espectador a respeito de como que foi esse percurso para chegar, então, à sétima fase e última, também, da Olimpíada Nacional de História Brasileira. A nossa equipe é a 404, uma metáfora para um erro que acontece de protocolo, porque a equipe é composta por dois membros de informática. A NHB, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, ela é muito envolvente, até porque são sete fases, sete semanas intensas, que você tem que estar lá resolvendo as questões, e a cada fase são questões diferentes, são semanas eliminatórias. Então, você está em uma semana, não pode estar em outra, e nós também estamos muito orgulhosos, juntos com as nossas duas professoras de História, a Célia Lins e a Viviane Forte. O que vale ressaltar também é que a primeira vez que uma equipe chega até a fase final. Então, como é que estão as expectativas? Está com aquele frio na barriga, por conta desse novo marco? Muito. Nós somos a primeira equipe da nossa escola, a P. José Vidal Alves, e nós vamos representar a nossa cidade, de Canindé, lá em outro estado. Então, é um marco muito grande, até porque nós pudemos inspirar outros alunos a participarem dessa Olimpíada de História do Brasil, até porque as Olimpíadas de Humanos são menos valorizadas que as de Exatos. Então, nós estamos, no geral, muito orgulhosos e nós esperamos dar o nosso melhor em Campinas. Nós conversamos aqui, então, com a diretora do colégio, a diretora Talena Queiroz. Diretora, como é que está o sentimento da senhora como gestora aqui desta instituição, de poder ver os seus alunos alcançando este marco, sete fases, as finais, então, desta Olimpíada, até mesmo representando o nosso município em outro estado? O sentimento é de gratidão, de perceber o reconhecimento dos jovens. Os três jovens aí, eles são de séries de segundo ano. É de também reconhecer o grande trabalho dos educadores, né? Os educadores são pessoas na nossa escola que a gente vê que tem um grande potencial e esse potencial inspira os nossos estudantes. Então, queria parabenizar cada um desses jovens, né? Nesse sentimento de gratidão, de que o conhecimento, ele nos leva a experiências diferenciadas na nossa vida. E também parabenizar os educadores por empreender através das Olimpíadas. Nossa escola tem um olhar pedagógico de valorizar as Olimpíadas, tanto a Olimpíada de História, como é essa que os meninos vão estar participando aí da fase nacional em Campinas, como as Olimpíadas em todas as áreas do conhecimento. Elas são instrumentos de melhoria do aprendizado, de despertar nos alunos as habilidades, né? E elas têm muita vinculação também com a formação profissional. A gente percebe as vivências dentro dos cursos. Então, o sentimento é de gratidão. Agradecer também a Sétima Crede, ao governo do estado, através da Secretaria de Educação, né? Que empreendeu alguns esforços também para que a gente conseguisse orçamento para estar levando os nossos estudantes até essa fase aí nacional da Olimpíada. Agradecer e parabenizar os pais, porque nós, como educadores, sabemos da alegria, né? Do orgulho, da satisfação e da emoção dos pais ao ver os seus filhos brilharem, né? Através desse conhecimento. E, de forma geral, a nossa escola celebra esse grande resultado. Nós entendemos, para finalizar, que sempre em um resultado desse, existem muitas riquezas acumuladas ao longo desse percurso que os meninos vão fazer. E nós entendemos que essa fase nacional em Campinas, ela é o momento também de celebrar toda essa caminhada que eles tiveram que fazer, de empreender estudo, tempo, dedicação, para que eles conquistassem aí essa classificação dentro das equipes cearenses. E estarem lá agora, né, em Campinas, participando dessa fase final. Esses três estudantes, pessoal, vão representar o nosso município em outro estado. Então, com certeza, o sentimento é de satisfação por chegar nessa etapa. E também, é claro, a gente deixa um incentivo para você, telespectador, você que é pai de estudante, ou você que também é estudante, que nos acompanha, para não desistir também, perseguir os seus sonhos, perseguir os seus objetivos. De fato, não desistir, correr atrás, porque é só através da persistência que a gente consegue o que quer. As imagens são de Naldo Pinheiro, eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.